Música O Ministério da Energia e Águas dá a conhecer que registrou-se na manhã desta terça-feira pelas 11 horas e 30 minutos um acidente de trabalho nas obras da 2ª Central da Barragem de Cambam. As causas do acidente ainda não foram apuradas, mas há registro da morte de três técnicos estrangeiros e um angolano. Deste modo, faleceram Wilson de nacionalidade angolana, Lucas de nacionalidade italiana, Brian de nacionalidade marroquina e Adalberto de nacionalidade brasileira. Outros sete técnicos estavam na plataforma, não sofreram danos físicos e encontram-se em estado de observação clínica. O Ministério da Energia e Água poderá trazer outras informações sobre as reais motivações deste acidente. Tão logo seja concluído o competente relatório de inquérito, mandado instaurar para o apuramento das causas e responsabilidades.